E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui para mais um vídeo e nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre os 5 motivos para que você não aposte nas bancas físicas, beleza? E antes de eu passar o conteúdo desse vídeo aqui para vocês, quero pedir que você já deixe um like logo no início do vídeo, se inscreve no canal, clica no botão vermelho aqui embaixo, inscrever-se porque sempre que eu postar vídeo você vai estar recebendo, não vai perder nenhuma dica de apostas e você vai fazer parte desse canal aqui no YouTube que é a maior comunidade de apostas esportivas do planeta. Eu estava pesquisando esses dias e eu pensava que era somente nível Brasil, né? Mas em outros países também, pesquisando em outros idiomas, eu não encontrei nenhum canal maior que esse. Então essa aqui é a maior comunidade de apostas esportivas do planeta, beleza galera? Vamos lá então, dentre os 5 motivos para que vocês não apostem nas bancas físicas, o primeiro motivo que eu separei aqui para vocês é o limite de apostas que elas colocam. Por exemplo, você não consegue fazer uma aposta simples em algumas bancas físicas. Existem algumas que você talvez consegue, mas elas incentivam que você façam apostas em combinadas e em algumas elas proíbe até que vocês façam apostas simples nessas bancas físicas. elas colocam limite ali de duas apostas para que vocês combinem os resultados e realizem as apostas de vocês ou até obrigam muitos apostadores a colocar 3 ou até 5 apostas combinadas para que eles realizem as apostas não podendo fazer apostas simples. E para quem tem um pouco de conhecimento sobre as apostas sabe que nas apostas esportivas é imprecisível que a gente faça apostas simples para que a gente possa ter a matemática ao nosso favor. Para quem trata as apostas como diversão até aí tudo bem. Agora quem quer ter uma renda extra, quem quer um dia ser profissional das apostas sabe que apostas simples é o caminho mais fácil para se tornar lucrativo nas apostas. Então esse é um dos pontos negativos aí para as bancas físicas. Beleza galera? O segundo motivo que eu separei aqui para apresentar o 5 para vocês são as odds baixas, né? As bancas físicas. Em algumas você vai encontrar, não vai encontrar tanta diferença assim nas casas das casas de apostas, mas o que as bancas físicas fazem nada mais é do que copiar o que está lá nas casas de apostas online e disponibilizar nos tablets. Então com isso acaba colocando algumas casas de apostas algumas bancas físicas acabam colocando odds muito baixas e em alguns casos até odds absurdas de baixa enquanto uma casa de apostas online, sei lá, está pagando R$1,60 na banca física está pagando R$1,30 ou R$1,40 Então são essas diferenças que fazem com que o apostador não seja lucrativo a longo prazo Se você quiser ter a comodidade de fazer a sua aposta ali no barzinho da esquina, no tablet, tudo bem tem gente que faz apostas fiadas e tem esses motivos aí para fazer essas apostas em tablets até que motivos que não são positivos, né? Mas essa comunidade pode custar caro coisa que bastava apenas um cadastro numa casa de aposta online. Beleza galera? Outro ponto negativo também são os mercados amadores. Para quem aposta na banca física não tem acesso ao handicap asiático, a gente sabe que o handicap asiático é o mercado mais profissional das apostas esportivas, é o mercado no qual a gente consegue ter uma consistência maior em relação aos jogos de futebol e também é o mercado que a gente encontra maiores limites para que podemos realizar as nossas apostas também. Então sabemos que o Danilo Pereira aposta somente em handicap. Sabe que eu também aposto muito em handicap. Quem está lá na lista VIP do Telegram está vendo muito isso. Quem está acompanhando meu blog aberto também acompanha isso. Todos os links para poder acessar estão na descrição. Então a gente sabe que o handicap asiático que é o mercado mais profissional e é justamente esse mercado que não está disponível nas bancas físicas. Então os bicheiros, né? Que são os donos das bancas físicas sabem muito bem disso e por isso não disponibiliza esse mercado para os apostadores. Beleza galera? O quarto motivo que eu coloquei aqui é sobre te expulsar da banca física. Eu sei muito bem o que acontece por trás das bancas físicas. Quem não sabe, eu vou fazer uma leve explicação aqui, né? Existe o bicheiro que nada mais é do que o dono da banca física, o cara que compra os tablets, que compra as impressoras, que coloca o capital ali, investe no capital. E aí esse bicheiro que é o dono da banca física, ele tem o supervisor para trabalhar para ele. O supervisor é o cara que colhe o dinheiro dos cambistas e também entrega o dinheiro aos cambistas caso a máquina fique no negativo, caso precise pagar aos apostadores. Então o supervisor faz essa intermediação do dinheiro e também o supervisor entrega esses tablets, essas impressoras para pessoas trabalhar para ele. Beleza? O cambista, para quem não sabe o que é o cambista, é o cara que você vai lá, e faz o seu jogo. É o cara que vende jogos, né? Você vai até o barzinho da esquina e vai no cambista, ele realiza a aposta para você, você pega um comprovante ali. Caso você ganhe, você no outro dia vai lá, entrega o comprovante ao cambista. Se ele estiver com dinheiro, você recebe. Se não, tem que esperar o supervisor entregar. Beleza? É basicamente dessa forma que as bancas físicas trabalham e funcionam. Beleza, galera? O cambista ganha comissões baseadas nas apostas que eles fazem nos seus tablets. Eles podem trabalhar no barzinho da esquina ou então de forma online, pelo WhatsApp, pelo Instagram, pelos grupos de Facebook e tudo mais. Existem várias formas que os cambistas trabalham. E eles ganham comissões baseadas nas apostas que os apostadores fazem. O supervisor ganha baseado no que os apostadores perdem. Uma parcela do que eles perdem vai para os supervisores e a outra grande parcela vai para os bicheiros que são os caras que investem nesse negócio. Beleza, galera? Então, se uma banca, se um tablet, se você é cambista e tem um tablet e esse tablet está ficando sempre no negativo, pode ter certeza que isso não vai durar muito. O supervisor vai estar perdendo dinheiro e não quer perder dinheiro. A única forma dele ganhar dinheiro é que são com as perdas dos apostadores. Então, ele vai lá e cobra do cambista pedindo informações, quem é esse apostador que está lucrando sempre. Se ele perceber que é o próprio cambista que está fazendo essas apostas, consequentemente, ele vai tomar essa máquina. Se ele perceber que são vários apostadores que estão ganhando com frequência ao longo do tempo, ele também vai tomar essa máquina porque ele quer que tenha sustentabilidade no negócio dele. E para quem quer ser profissional das apostas esportivas através de cambistas, acaba ficando muito complicado por esses motivos. Beleza, galera? E agora, é o último motivo aqui dos cinco que eu separei para vocês sobre as bancas físicas e os motivos para não apostar nelas. É simplesmente o jogo responsável. Beleza? As casas de apostas online, elas têm as regras e as normas dos jogos responsáveis. Não tem como você fazer... Se você é um cara que faz muitas contas fakes, muitas contas falsas, para prejudicar as casas de apostas, elas vão lá e acabam excluindo essas contas. E também proíbem as pessoas que são menores de idade a realizar apostas no site online. Então, quem for menor de idade não tem como se cadastrar em uma casa de apostas, consequentemente, não tem como apostar. E nas bancas físicas é muito diferente disso. Eles não estão nem aí preocupados em realizar apostas para menores de idade. Eu vejo muitos menores de idade realizando apostas. E a gente sabe que as apostas é uma coisa que é um pouco viciante para as pessoas que têm mentalidade fraca. Pessoas ansiosas acabam viciando muito. E para quem é menor de idade, para quem é criança, isso acaba sendo muito mais prejudicial. As crianças acabam se viciando com muito mais facilidades. E se viciar ainda mais com a coisa que precisa arriscar dinheiro, como elas fazem. Fazem com posturas totalmente erradas. De ver muitos vídeos por aí na internet de gente que coloca lá múltiplas e querem ganhar com essas múltiplas. Então, acaba sendo muito prejudicial para essas crianças. E não tem essa política de jogo responsável. Beleza, galera? Eu já falei aqui sobre os cinco motivos que não levam a eu apostar e não recomendar apostar nessas bancas físicas também. A gente sabe que as bancas físicas popularizou muito as apostas no Brasil, principalmente no Nordeste. Eu conheci as apostas esportivas através das bancas físicas. Então, tem esse ponto. Mas é importante saber o que é bom e o que é ruim para si próprio. E a partir do momento que a gente saber o que é ruim para a gente, é importante a gente tentar corrigir isso. E para quem vê esses cinco motivos e vê que não vale a pena apostar numa banca física. Então, na descrição do vídeo vai ter o link para se cadastrar numa casa de apostas. Que vai te dar suporte, boas ordens, mercados profissionais. Não vão te expulsar caso você seja lucrativo. E também na internet existem vários vídeos aí explicando como se cadastrar numa casa de apostas. Muita gente fica com medo de se cadastrar numa casa de apostas. Mas você não tem noção do quanto eu tenho de dinheiro numa casa de apostas. Realiza minhas apostas, enquanto muita gente aí tem muito mais dinheiro investido nessas casas de apostas online. E apostam tranquilamente, sem se preocupar com isso. Beleza, galera? Então, sem muito preconceito. Tem vários vídeos na internet explicando como se cadastrar, como fazer o deposto, como fazer o processo de verificação. Eu sei que muita gente acaba se perdendo nisso. Mas é só colocar na internet, coloca no Google. Se você quer se cadastrar em tal casa de apostas, você cria sua conta. É muito fácil. É só colocar nome, endereço, seus dados. Não precisa de vídeo para se cadastrar, mas muita gente precisa aí. E o deposto é apenas gerar um boleto, imprimir, pagar três dias úteis e o dinheiro entra. O processo de verificação é apenas escanear seu documento de identidade, fazer o processo de verificação. Mandar para eles lá o comprovante em residência. Se não tiver no seu nome, manda o nome dos seus pais e tudo mais. Beleza? É muito fácil. Não fique limitado apenas às bancas físicas. Porque ela vai te limitar e muito, né? Muito diferente das casas de apostas online, que é um universo novo para muita gente aí que eu acredito. Beleza? Tamo junto. Obrigado por assistir o vídeo até aqui. Meus links oficiais estão na descrição. E o link para participar da lista VIP gratuita no Telegram também está aí na descrição. São mais de 4.900 apostadores, quase 5.000, que recebem muito conteúdo de qualidade. Gratuitamente lá no Telegram. Beleza, galera? Tamo junto. Obrigado por assistir o vídeo até aqui. E boa sorte nas apostas.